Olha aqui mais uma questãozinha de álgebra, vamos ver aqui, seja x um número real, opa, vamos marcar isso aqui, número real quer dizer que realmente é questão de álgebra, não tem nada de ficar pensando em inteiros de visibilidade, é número real, legal. O número real tal que essa expressão x à quarta menos duas vezes x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x seja igual a 1. Vamos escrever isso aqui. Certo, isso aqui é igual a 1. O que o problema quer saber? Ele quer saber o valor absoluto dessa expressão aqui. Valor absoluto, quer dizer, o módulo. Olha, você tem que saber então, encontrar isso aqui em função disso, né? Primeira coisa que eu pensei aqui é fazer uma divisão de polinômios. Se eu dividir essa expressão por essa, eu vou encontrar quantas vezes essa expressão está contida nessa. Só que o resultado vai ficar alguma coisa com x também, né? Talvez não seja uma boa ideia. Vou fazer o seguinte, como aqui é x à quarta e aqui é x ao quadrado, eu vou experimentar elevar isso aqui ao quadrado para ver se isso aqui fica igual ou se fica parecido. Vamos elevar essa expressão aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar soma dos quadrados, x à quarta, mais x ao quadrado, mais 1, a soma dos quadrados dos termos, mais duas vezes a soma dos produtos 2 a 2. Então, isso aqui vai ficar menos x3, vai ficar menos x2 e vai ficar mais x. Pronto, então, isso aqui é isso ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui? Vai ficar x à quarta, x ao cubo aparece aqui, ó. Vai aparecer menos duas vezes x ao cubo. x ao cubo aqui, né? O que mais? A gente tem aqui x ao quadrado e aqui tem menos duas vezes x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. Então, já foi o x ao quadrado e já foi o x ao quadrado daqui. O que mais? Tem aqui esse 2x? Vai ficar mais 2x? O que mais que tem aqui? Tem esse 1. Esqueci ninguém, né? x4, x3 apareceu aqui, o x ao quadrado já foi, o 2x e esse 1 aqui. Então, olha só. Essa expressão aqui, que é essa ao quadrado, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa expressão aqui de y. Essa expressão aqui é muito parecida com essa, né? Olha só, x à quarta, menos 2x3, menos x2, mais 2x. Só tem esse 1 aqui sobrando. Então, a gente olha na expressão original, que ela é igual a 1, né? E essa expressão original aparece aqui, ó. Até o 2x. E o enunciado fala que isso aqui dá 1. Portanto, essa expressão aqui elevada ao quadrado, estamos chamando essa expressão aqui de y. Essa expressão elevada ao quadrado vai dar o 1 mais 1. y ao quadrado vale 2. Então, o problema aqui é que você descubra justamente quanto é que vale esse y. Então, o y é igual a 2, ou o y, opa, o y é igual a raiz de 2, ou o y é igual a menos raiz de 2. Então, se y ao quadrado vale 2, o y vale raiz de 2, ou então menos raiz de 2. Porém, o problema é que você descubra o valor absoluto dessa expressão, o módulo disso. Então, o módulo disso vai dar raiz de 2 positivo, né? Então, olha aqui, ó. Raiz de 2, resposta correta. Letra B de Bravo. Raiz de 2, resposta correta.